Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje, na videoaula, nós vamos para o Perguntas e Respostas. A temática desta videoaula está relacionada à ciência da sociedade, à sociologia. Vamos fazer aí um teste sobre a nossa compreensão sobre os principais fundamentos dessa importante ciência social. O que é sociologia, segundo Sigmund Bauman? Segundo Sigmund Bauman, um dos importantes sociólogos contemporâneos que faleceu há poucos anos, a sociologia é a ciência que se preocupa em estudar as ações humanas e as suas relações na sociedade. Qual a utilidade da sociologia? Pelo fato da sociologia estudar sobre a sociedade, trazendo, assim, informações mais precisas sobre as relações sociais, sobre as instituições que sustentam a sociedade, nós temos como utilidade a melhor compreensão da nossa realidade. Vamos entender quais são as áreas da sociedade que merece uma maior atenção, que tem apresentado alguma carência, faz com que a gente possa ver também as diferenças de uma cultura para com a outra cultura, de um desenvolvimento social de uma determinada região e um desenvolvimento social de uma outra determinada região. Então, analisando de forma mais precisa, através de uma metodologia científica, nós compreendemos melhor e trazemos soluções para o avanço da sociedade. Quais as implicações em viver em sociedade? Apesar de vivermos em sociedade, muitas vezes não nos apercebemos sobre as implicações que fazem parte do nosso cotidiano. Ninguém vive isolado, não. Nós somos interdependentes. Viver em sociedade é uma realidade de todo ser humano. Nós estamos alinhados em nossas ações com outras ações de outras pessoas. Alguns de uma forma mais direta, outros de forma mais indireta. Mas, numa sociedade, nós temos essas relações que são conexões que formam um todo de uma sociedade. O conhecimento produzido no senso comum, para uns, não é importante. Para outros pensadores, sim, é importante. Porque traz já uma base de informação, de conhecimento. Mesmo que esse conhecimento não é um conhecimento mais preciso, mais responsável. Como seria o conhecimento da sociologia? Mas o conhecimento do senso comum é um conhecimento que é desenvolvido no dia a dia, com as relações sociais, com a percepção na experiência das coisas que fazem parte do convívio entre as pessoas. Qual a posição dos sociólogos em relação ao senso comum e à sociologia? Olha, aqui nós temos uma divergência de opiniões. Há um grupo que entende que tanto o senso comum como a sociologia, elas são fontes importantes de conhecimento sobre a sociedade. Cada um tem a sua importância. Então, na realidade, elas se complementam. O conhecimento do senso comum, assim como o conhecimento da sociologia. Já um outro grupo vai dizer que não. O conhecimento do senso comum tem, sim, a sua importância, traz alguma informação. Mas o conhecimento da sociologia é um conhecimento superior, que dentro de uma hierarquia está acima do conhecimento do senso comum. E eles defendem a partir de vários argumentos que eles levantam, mostrando que o conhecimento da sociologia é superior ao conhecimento do senso comum. Para Bauman, a sociologia, ele traz um discurso mais responsável, longe daquele achismo. Não, são verdades que são afirmadas a partir de pesquisas, de uma averiguação mais precisa. Também tem como característica o fato dele ter um olhar mais amplo, uma dimensão maior do campo. Ele não analisa somente a partir de uma área restrita ou de um campo de ação limitado. Ele enxerga a sociedade de uma forma mais macro. Também tem a questão dele desfamiliarizar o que é familiar. Aquilo que a gente afirma com certeza que é óbvio, a sociologia vai questionar, vai problematizar, vai tentar indagar, vai ter uma pitada de ceticismo, tentando realmente comprovar até as coisas que são mais claras e óbvias. Nós podemos, às vezes, afirmar que, na realidade, pode nos enganar. E também tem a questão da questão de eu não ser particular. A sociologia, para Bauman, vai olhar a questão de uma forma mais ampla, não seguindo um pensamento particular, mas um pensamento mais geral, generalizado, e não uma experiência que, de repente, serviu para mim, serviu para você, mas que não consiste numa realidade geral. O que Bauman quer dizer quando afirma que a sociologia considera a dimensão do campo? Aprofundando um pouco mais sobre a questão da dimensão do campo, Bauman vai dizer que a sociologia não olha a partir de uma visão restrita. A visão do indivíduo, cada ser humano, ele enxerga o mundo a partir da sua cosmovisão. E essa cosmovisão, às vezes, é limitada com o conhecimento que a pessoa tem, os relacionamentos. Já a sociologia, ela vai ampliar os horizontes. Ela vai enxergar, além de uma cosmovisão ou de um olhar restrito, ela vai enxergar o todo, vai analisar que o que ocorre na sociedade hoje, que pode ser vivenciado por uma geração, na verdade, é consequência de acontecimentos que sucederam na história. Então, a sociologia, ela vai ampliar esse olhar para analisar um aspecto, um momento dentro de um campo mais horizontal e, assim também, dentro de um tempo mais distante, enxergando os ocorridos anteriores, que também, de alguma forma, contribuem para a nossa realidade de hoje. Quais áreas compõem as chamadas ciências sociais? Podemos citar aqui três. A antropologia, a sociologia e as ciências políticas. Essas três compõem as ciências sociais. Como os sociólogos fazem pesquisas? Assim como todo cientista, o sociólogo, ele vai buscar um rigor em relação à questão da pesquisa. Ele vai utilizar de uma metodologia e todos os princípios que serão estabelecidos para nortear esse processo em busca do conhecimento, o conhecimento investigativo. Quais são os principais modelos de análise social? Nós vamos ter aqui, nos três sociólogos clássicos, métodos que são destacados dentro da sociologia. É o método funcionalismo, ou método comparativo de Emelie Durkheim, o método compreensivo de Max Weber, e vamos também ter a materialismo dialético histórico de Karl Marx. Tchau. 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 Tchau.